Opa, espetáculo! Hoje está um dia de sol, maravilhoso para ir para a praia, aqui na minha caminha e tal. Epá, esta casa ficou um espetáculo. Os meus arquitetos são muito bons. Bem, vou tomar um pequeno almoço. Pum pum pum! Ó da casa! Quem é? Olá! Quem está aí? Ora, boas! Olá, tudo bem? Tudo bem? Então, olha, tu chamas-te Neo, não é verdade? É, sou eu. Então, tudo bem, e o que é que fazes por aqui? Não sei, vim aqui dar-te uma visita. E tu, Rodra? Pá, eu vim atrás do Neo. Ah, então, vocês são... Somos namorados. Ah, pronto, não tem nada contra isso. Não se vê logo, pá. Pessoal, vocês querem mais dar aqui, né? Já que vocês estão aqui, vamos fazer o útil, vamos juntar o útil ao guardável. Claro que sim. Fazer aqui umas escadazinhas, aqui para esta mansão. Vocês vieram aqui pela mansão, digam a verdade. Claro, claro. Pois é, foi o que chamou a atenção, foi o que chamou a atenção. Então, vá, eu vou fazer aqui uma... Fornecem material ao pessoal. Ah, olha, está aí, amigo. Olha, isso sinta-se em casa. Ok? Eu vou já começar então aqui a fazer isto. Então, e a pedra onde é que a gente pode ir buscar? Temos que minar, temos que minar. Então... Faz aí... Dizem onde é que é o caminho para a gente ir minar. Ah, estava aí por baixo. Faz aí um buraco qualquer. Olha, está aí, onde o Neo fez agora. Cuidado que é para não caírem. Exato. Eu vou buscar aqui, se tenho aqui algumas pedras. Eu vou já retirar aqui esta pedra toda daqui. Também vou apanhando aqui. Olha, aqui está ferro. Boa! Ferro já aí. É sempre bom. Ferro é sempre bom. Pronto, está aqui já ferro. Bastante até, bastante ferro. Vai, já tenho aqui... 28. Olha, aqui há mais. Aqui as coisas... Eles dizem que está aqui bastante ferro. Pá, pois era um esforço muito grande de a gente estar a subir. E penso que aqui em baixo está uma gruta. Sim, sim. Temos aí o acesso. Está a ligar lá. Ah, pois é, pois é, pois é. Está aqui mais. Vou fazer um buraco aqui. Que é isto? Já. Então vá, então... Vou colocar assim, para ficar uma escadaria assim grande. Ok, vou então ali há... Há workbench, que é para... Fazer mais... Mais escadas. E faz assim, que é para ficar uma escadaria grande. Exato, exato, exato. Para ficar uma coisa mais engraçada. E depois, se quiseres, podemos meter aqui uns pilares de luz. Acho que ficava engraçado. O que é que dizes? Boa, boa ideia, boa ideia. Não diga que vocês também são arquitetos. Mais ou menos. Eu tenho um curso, por acaso. Aqui, mas cada vez... Pronto. Está certo. Tenho aqui 20 escadas. Está certo, está certo. Então aí, a escada não quer pegar por quê? Ah, estava a ver. Pois. Tu aqui apanhar a pedra? Está bem, está bem. Está bom. Já fiz aqui umas escadas. Eu estou a pôr agora aqui. Ah, bacana. Espera aí que eu ajuto aí. Não, não faças assim. Espera. Faz assim, espera aí. Isso aqui é algum acesso? É mais fácil. Sim, sim. Olha, eu não me prendi aqui, que eu... Tenho fobia de legados apartados. Eu gosto bem. Então perceba em sua desculpa, perceba em sua desculpa. Está bem, pois eu abro o caminho para o outro lado. Sem problema. Oh Neo, isso assim que estás a fazer não vai dar. Espera, calma. Quem é que meteu esta escada aqui? Foste tu, Rodra. Fui eu, então. Estas escadas têm que ficar aí. Ah, está bem. Então espera aí. Faz assim. Assim. Hum... Agora podemos colocar assim que é para ficar. Para ser mais fácil colocar. Agora... Oh, eu tenho aqui mais. Assim. Apanha mais pedra, oh. Pronto, perfeito. Olha aqui. Vejam lá se vocês gostam. Até mesmo para projetos futuros, não é verdade? Pois. Ferramentas, é isso. Exato. Está uma escadaria grande. Até está bem engraçado até. Deixa eu ver, deixa eu ver. Pá. Acho que até está bastante engraçado. Vem aqui ver. Oh, fenomenal mesmo. Brutalíssima. Bizarrezima. Bizarrezima. E este ataque. Este... Ficou mesmo a condição. É pá. Sinceramente. Esta maçã... Está brutalíssima mesmo. Espera aí. Deixa-me minerar mais um bocadinho. Está bem. Ah... É isso. Pila a guardar. A gente tem que fazer alguns baús novos. Para começar... A guardar as coisas. Então vai, eu faço já aqui então. Se eu ver aqui madeira. Ah, está aqui madeira. Eu faço já. Está em madeira no cesto. Exato. Tenho aqui bastante pedra. Para pegar a pedra. Para... Trolorolo. Ah, pessoal. Eu quero agradecer por vocês terem feito o convite. Na verdade. Obrigado, obrigado. Ah, na boa. Obrigado nós por teres convidado. Nada, nada, nada. Quantos baús mais ou menos? Ah, olha. Faz agora um para pedra. Eu quero encher depois isso tudo de pedra. Estás a ver? Então onde é que eu posso colocar? Talvez... Corta-as um bocadinho aí onde está a parede e tenta-as o enfiar para aí. Para separar-se. Pronto, fica aqui em cima. Verás fica bem assim, Roder. Olha aqui. Vou de baixo. Vou de baixo. Abre. Cortar aqui mais pedra. Pronto. Também vou parar agora. Se não o pessoal torna-se muito cansativo. Pois. Tá bom. O que é que queres fazer mais? Estou a ver aqui a horta. Queres que faça... Sim, sim, sim. Olhe. Como é que tu os saberes? Eu vou expandir. Tu és bruxo. Sou adivinho, pá. Será que vocês... Ah... Pronto, será que... Eu para além de homossexual sou adivinho. É, é isto tudo. Eu não queria ser agressivo. Mas vocês já devem estar habituados, não? É um pouco. É esses complexos. É pá, aí pessoalmente... É, pronto. Peço imensa desculpa, mas... Não faz mal. Pessoal que não pense que é verdade. Nós não temos nada contra homossexuais, mas isto não é verdade. Pois. Não vá o pessoal pensar que é verdade e começar para aí a dizer parabéns. Não sei o quê. Ah... Temos aí... Terra? Eu tenho aqui bastante. Pronto, vamos alargar. Vamos... Eu vou fazer uma cerca, acho que é melhor. Após para... Resguardar isto tudo como deve ser. Ah porcaria. Pronto. Queres mais ou menos até onde? Isso tem que ser grande porque... Para ter bastante comida, não é? Exatamente. Tá bom. Como vocês sabem, estamos aqui numa ilha abandonada. Claro. Pois. E não há animais. É sempre sobreviver. Exato, exato. Ora... Tem que apanhar mais terra aqui. Animais parece que não, não é? Não, não, não. Só mesmo... Monstrinhos. Exato. Tá bom, 30. Pronto. Assim, assim. Isto está a ficar grande. Está a ficar interessante até. Boa, boa, boa. Vou ver, vou ver. Tenho aqui 18 terras, se precisarem. Ah... Eu tenho agora 16. Mas diz, diz. Tá bom, sim. Temos que... É das melancias, das melancias... Temos lá melancias... 4 melancias faz... Uma semente, não é? Uma coisa qualquer assim, não é? Não, uma melancia acho que faz 4, não é? É isso. Uma melancia faz 4 sementes. É isso. Uma melancia faz 4 sementes. Vai ali assim uma pescar... As cá melancias, Rodra, se tiveres aí. É... Não há cá melancias, mano. Não? Então temos que estar aqui uma. Ah, está ali uma também. Eu vou fazer um... Um anzinho. Tenho aqui... Seeds daquelas... Para plantar trigo. Então vai, eu vou partir esta melancia aqui. Entretanto, eu vou acercar isto aqui, que é melhor, não é verdade? Pois. Olha, deu bastante. Os monstros vêm para aí. Tu, 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 tu... Deu bastante até, então vá. Ah, vou fazer todas as... As sementes, está bom? Bacano. Então vá. 5 sementes. Onde é que eu as posso colocar? Aqui? É! Certinho e direitinho. Só preciso fazer mais algumas. Entretanto, vou apanhar aqui umas madeirazinhas. Vou colocar aqui. Espera aí. Como é que isto... Como é que isto se coloca? Deixem cá ver aqui uma maneira assim. Olha uma maçã! Onde? Apanhei. Não sei porque, mas tenho uma sorte tremenda. A apanhar maçãs das árvores. 3... Espetaco. Uh... Tu vê lá o Neo que precisa de dois posses. Opa, tive aqui uma ideia... Pronto, já está Rodra. Vou dar se assim está bom. Vejam lá se esta ideia não é genial. Fazer uma farm só de árvores. Para as árvores não ficarem todas aí... Atrapalhar o nosso caminho. O que é que vocês dizem? Boa ideia. Já tenho aqui uma sede. Também eu. Uma sapling destas. É que estas árvores aqui no meio da... Epá, já viste? Agora na época... Do verão isto é muito perigoso. E aqui ao pé da casa e tal. Mudar de tudo. Tu aí queres fazer a farm lá para... Na direção da água é? Que é para não... Exatamente, exatamente. Alargar cada vez mais. Está bem. Então eu vou apanhar aqui terra. Então vai, estou aqui a apanhar um bocado de... Amigos, está a ficar de noite. Simples. Vocês não têm medo? Eu tenho medo não. Eu tenho um bocado. Ver os monstros e tal. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Mas eu se calhar ainda íamos ver aquela gruta. Tu querias nos mostrar a gruta? Vamos tratar primeiro destas coisas. Vamos lá mostrar a vocês. Está bem. Olha, uma maçã. Bacano, bacano. Caiu. Pessoal, está a ficar de noite. Vamos dormir. Temos lá caminhas. Está-se. Então bora lá. Vamos. Já para um dia de trabalho já chega. Anda nil pá. Vamos. Calma, calma, calma. Tenho-te que apanhar para... Desculpa, desculpa. Vamos, vamos. É em cima, é em cima. Vai o Protoio tem que ir à frente. Obrigado, Protoio, obrigado. Então vai, eu vou-me deitar. Esta cama aqui é minha, oh yeah. Boa noite a todos. Boa noite. É patão, gostaram colhedor ou não? Muito acolhedor e quentinho. É verdade. Vocês dormiram? Pois. Natural. Desculpem por perguntar, mas... Não faz mal, não faz mal. Eu não ouvi nada. Eu estava super cansado. Não sei se... A gente percebeu. Entendemos muito bem. Desculpem lá. Não faz mal. E é tanta semente de árvore, pai. Eu já tenho aqui uma maçã. Anda cá, tu. Ajuda aqui a largar aqui. Para pôr a... A farm de árvores, não é? Olha, tenho que fazer um... Machado novo. Tanta cena de árvore, pai. Espera aí que eu vou... Tirar aqui um bocadinho de... De terra. Vou passar aqui madeira e fazer... Estou aqui a tirar bastante terra. Olha lá, Roder. E que tal nós fazermos tipo... Não sei se... Se concordam. Em fazermos... Como tu fizeste uma vez num vídeo teu... Buentigo, meu. Aquelas cenas tipo em forma de círculo. Sim, sim. E assim cresce mais rápido árvore. Mas isso é preciso mais terra. Aquilo fazia tipo em forma de... Tens que fazer uma cena assim... Como é que era aquilo? Já não me lembro bem. Era assim como estás a fazer? Era assim mais ou menos. E depois era aqui a semente aqui. Era assim. É assim. E agora faço para esse lado também. Depois ligas. Tens é como ajudar. Tá se... É ti. Eu sou um homem que fizer... Olha, está aqui o tal maçã. Eu não digo que as maçãs vêm todas a ser comigo. Já fizeram as sementes aqui da... Não, o Neil é que estava a tratar disso. Sei lá, vou fazer uma enxada. Tá se eu tenho aqui as sementes eu vou plantar aqui. Mas já tens as sementes da melancia? Melancia já estão plantadas. É, foi o que as plantei. Falta as sementes do trigo. Obrigado. Nada. Tenho aqui os sementes do trigo. Só falta... Apanhar aqui... Exato. Entretanto... Vou fazer... Aqui... Ai que já estou a fazer isto mal. Um machado. Estou a fazer isto mal. Pronto, agora assim é que já está. Já está tudo em ordem. Ok. Vou botar aqui isto aqui de cima... Está plantado para as tuas sementes todas. Tá. Eu por acaso já tinha feito aqui uma enxada. Deixa eu ver. Ah, já plantaram. Botão. Rodra, tens aí mais... Mais terra? Estou vou usar... Vou acabar com ela agora aqui. Ah, tá bom. Então eu vou ali buscar um pouco mais. Pois. E por causa do mundo fica sem terra. Que esta ilha... Tem aqui bastante. Tenho que fazer uma pá aqui isto. Isto está muito a mal estar aqui. Fechar aqui isto. Eu pá, tenho uma. Mas ela também já está... Já se está quase a gastar. Temos que ir à gruta a ver de materiais mais resistentes. Tem ali bastante ferro. Ah, não sei. Não vale a pena desperdiçar numa pá. Vou... Fazer aqui um... Um portão. Tá bom. Temos é que ver se encontramos diamantes. Já temos aqui alguns. Já. Encontra. Temos que ir lá à gruta. Não podemos esquecer. Se calhar íamos lá agora depois de acabarmos a farm das árvores. Pois é. Como é se faz isto? Ah. Tem que ser mais um. Sim, sim. Bacano, bacano. Sim, sim. Eu acho que vocês vão gostar disto. Espera aí. Isto está a vossa encargo, na verdade. Claro. Não, mas eu acho que as árvores crescem mais rápido. Quando são plantadas sobre a água. Exato. A sério? Pai, eu acho que sim. Então, tu lembras-te dessa série que eu tinha e... E cresciam bem rápido. Eu tipo... Eu ia dormir e... Teste pôr as tochas ao pé, né? Yeah, yeah. Portanto, vou tirar estas aqui porque isto... Isto é perigoso. Tenho que ir buscar carvão já, agora que falas nisso. Ah, está lá carvão. Tá, eu li lá. Pronto. Eu acho que já está aqui bastante... Bastantes árvores. Ah, pois é. Olha, falar de diamantes... Acho que aqui em cima... Ali... Por cima está ali lava. E acho que por baixo da lava está lá diamantes e ouro. Temos que ir lá analisar isso por uma informação aí do... De um subscritor. Exatamente. E como é que tiramos a lava? Ah, vamos terra. Tapas com pedra. Oh, exatamente. Com pedra. Está aqui bastante a pedra. Olha, eu já estou a retirar a pedra. Também, também. Então, pronto. Para irmos já... Ver se isso é mesmo verdade. Os subscritores nunca enganam, eh? Portanto... Pois. Eles estão sempre corretos. Estão sempre certos. Não, não... Tiramos mais apoios daqui. Está devendo eu. Para casa aqui da casa. Olha, pronto. Temos que ir ver de carvão. Que não há carvão ali nos cestos. E? Eu estou ali a ver carvão. Mas está... Está naquela... Naquela poça de lava. Eu guardei? Sim, gente. Guardaste? Olha, aqui não está nada. Não? Não. Estranho. Olha. Já estou aqui a... A fazer tudo. Pronto. Já estou aqui a... Vamos aí até mostrar a opção. Uhum. Preciso... Vou buscar uma picareta. Espera aí. Vou mostrar isso. Mas há aqui tochas. Eu vou apanhar aqui estas tochas. Que estão aqui. Carvão é que não há. Foram os arquitetos antigos a roubar o... Ah! Tenho aqui sete. Tenho aqui sete. Toma. Tens. Então eu faço aqui já. Então faz aí umas tochas. Que eu tenho aqui poucas. Pronto. Agora está na hora da verdade. Ui. Bora lá ver se isso é mesmo. Olha. Já tenho aqui ouro. Pronto. Espera aí. Espera aí. Preciso fazer uma... Está aqui uma. Ouro já está ali. Espera aí. Para mostrar ao pessoal. Vem aqui ter. Olha. Diamante. Pronto. Já tiraste a lava? Já. Eu digo sempre que... Eu digo sempre que... Que os subscritores... Têm sempre razão. É verdade. E tem que ser com... Uma picareta de ferro. Eu tenho. Pronto. Eu tenho. Toma. Oito. Subir. Pronto. Quatro diamantes. Boa. Três de douro. Debaixo disto não tem nada. Não sei. Está aqui carvão. Vamos apanhá-lo. Isto é muito estranho. Estar aqui. Esta é a terra toda. Eu lá não morre razão para tu aí. Não, não. E a Rodra. Afinal de contas. Estás a ter razão. Afinal de contas. Não é nada. Não é nada. Era mesmo só para... Para o pessoal... Criar um pouco de... De suspense. Hum. 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 Vamos lá... Vamos lá mostrar a casa... A... A farm ali a eles. Estás. Ya, ya. Espera aí. Vou só guardar aqui isto tudo no... No baú. Que é para não perder. Exato. Pronto, pronto. Estás carregado de diamantes. Estás rico já. Pena é estás numa ilha abandonada, né? Ah. Infelizmente. Mas... Graças a Deus aparecem boas pessoas. Foi. Se algum dia voltares lá à tua... A tua casa já tens diamantes, pá. Ficas rico já. Rico mesmo. Não precisas de ir trabalhar. É mesmo. Então mostra aqui para o Toy. A ver se... A ver se o pessoal... Coloca aí nos comentários. A ver se gosta dessa ideia, não é? Muito boa mesmo. Esta já cresceu. Muito boa mesmo. E ao menos não estamos ali a tapar o... O caminho todo, não é? É. E aquela ali já cresceu. E só a plantarmos há bocado. Oh, Roder. Esta ideia que tu... Que tu tiveste... Isto aqui é original teu? Ou... É original teu? Isto nem sequer existe. É original? Ou... Uma vez experimentei... E pronto. Ficou assim. O que é que eu posso dizer? Tá bom. Mas por acaso é uma ideia muito boa até. É. Por acaso na altura... Na altura até os... Meus subscritores disseram-me isso. Que isso assim... Então e vocês querem dar uma explorada lá... Na... Na mina? Aqui há-me. Vamos, claro. Vamos. Deixa-me fazer uma espada... Porque isso deve estar aí... É uma mina... Então deve estar a minar de monstros. Claro. Então eu vou passar aqui umas tochas para vocês. Vamos. Eu já tenho aqui umas... Já me deste umas. Vamos lá Neo. Ok. Obrigado para o toi. Eu vou guardar aqui... Os bens todos. Não vai a gente morrer? Não vai a gente morrer? Uhum. Então pronto. Bora lá. Eu costumo sempre morrer. Pois? Eu por acaso até tenho sorte nessas coisas. Eu vou buscar aqui um... Sorte... Sorte não é comigo. Vou fazer uma espada de ferro que é melhor. Uau, estava aqui uma pro toi. Olha. Estava aqui uma, mas já está quase a acabar. É. Vou levar aqui uma. Queres uma também? Eu já... Já tenho aqui pro toi. Já está. Vai. Vou guardar. Vou levar aqui uma pá porque pode ser necessário. Também levo. Vamos ladão? Vamos. É aí para baixo. Anda cá. Espera, vamos fechar a porta. É sempre bom fechar as portas. É verdade. É verdade. Agora também não serve muito, não é? Que os monstros conseguem partir as portas. Pois. Olha, pois temos... Pois. Exatamente. Já estou com medo. Não, eu não. Não. Vamos lá. Eu vou à frente. Eu vou à frente. Está aqui um chest. Não tem aqui nada. A gente já deu aqui uma explorada. Mas acho que havia minas mesmo lá abandonadas mesmo lá por baixo. Estás a ver? Aham. Uhum. Olha. Olha aqui. Olha aqui o protói. Olha aqui. Pois é. Olha, para esse lado mesmo. Vão pondo umas tostas para ficaste bem iluminado. Estás a ver? Olha, bastante lava. Olha, carvão aqui. Opa. Aqui está uma mina abandonada com ferro. É isso. Vou ter que... Pessoal, cuidado com lava. Cuidado. Pois é. Eu não trouxe nada mesmo. Vou apanhar aqui o carvão. Vou dar aqui... Também eu. Iluminado aqui. Olha, está ali um creeper. Calma, calma que eu estou a minar. Maldito. Olha, está aqui um zombie. Toma, zombie. Maldito. Pronto. Estou-te a ver. Olhar atrás de ti, protói. Hum? Estás aonde? Estava atrás de ti. Pessoal, cuidado com lava. Estava aqui a apanhar ferro, pá. Isto aqui está cheio de ferro. E tem aqui uma mina abandonada. Tem, tem. Desse lado. Acho que... Acho que é a ligação. É, né? Vou colocar aqui umas tochas. Olha, olha. Está aqui para baixo também. Olha aqui. Onde? Onde? Ah, pois é. Aqui também está. Mas olha aqui, protói. Anda cá. Está aqui uma pedra. Uma pedra. Uma porta de ferro. Pode dizer que seja alguma coisa interessante. Que anda queda, protói. Olha aí. Cuidado que está aí. Um creeper. Porta de ferro. Um creeper. Aaaaaaay. Madre de Deus. Não arrebenta. Santa Maria, Madre de Deus. Arrebentou. Mas calma, pessoal. Não causou muitos estragos. Olha, protói. Está aqui uma entrada para o DM. Sim, sim. Esta parte já tínhamos visto. Vamos dar uma explorada ali na mina abandonada mesmo. Estás a ver? Olha, calma. Está ali bicho. Está ali bicho? Onde é que há bicho? Olha, descobri redstone. Pois, pois, pois. Tem que cuidado. Ai, ai, ai. Ai, não, 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 não. Ai. Boa, boa, boa. Ai. Boa, boa. Malandro, malandro. Maldito. Pronto, morrer. Está aqui uma aranha. Está aqui uma aranha. Maldita. Mas como é dia, como é dia ela não nos ataque. Ai. Eu vou matá-lo, proté, calma. Vou matá-lo. Xiii, já nesse onde é que tu? Estou perdido nesta mina, pá. Calma, pessoal, calma. Isso aqui é grande. Opa, está aqui um... Um esqueleto, pessoal. Está aqui um esqueleto. Calma lá. Vou lhe matar. Já o matei. Onde é que estás, proté? Opa, tem que andar protegido. Tu quase a morrer. Só tenho dois coleções e meio. Esta gruta aqui é enorme. Mesmo. E lá se a gente não se perde. Vou pôndo aqui mostro. Olha, olha, está aí uma aranha aí. Olha, já não sei onde é que estou. Ah, já encontrei aqui. Opa. Opa. Iepa. Anda cá. Pronto, morreu. Beleza. Está aqui redstone. Não sei se precisamos. Opa. É sempre bom. Sempre bom. Apanhe isso. Ai, é tanto ferro cá aqui. Vou apanhar isto. Eu estou com o Neo. Estou aqui por baixo. Neo, já não se pode alongar muito, pá. Temos que fazer caminhos. Não, protói. Aqui acho que já não há mais nada. Aqui já não há mais nada. Vamos voltar. Olha, acho que há por aqui também. Acho que é um caminho qualquer. Ai, estou a levar tiros. Ai, tiros. Estou a levar setas. Setas. Ai, eu vou morrer. Não acredito. Tem que cometer parte. Olha aqui, protói. É por aqui, por aqui. Já passei por aqui. Ou, se puderem venham-me cá salvar. É que... Espera aí, a gente já vai. Tenho um orqueiro aqui. Tenho um orqueiro aqui. É por... Frente e frente. Vou tentar matá-lo. Olha, viemos dar aqui, está a ver? Uhum. Ah, foi... Era onde a gente estava. Olha, o gajo desapareceu. Olha, está aqui uns homens. Maldito. Toma. Toma. Já está, já está, já está. Dá-me aí essa carne para o Toys, sá favor. Queres? Tenho aqui maçã? Então dá-me, dá-me, sá favor. Eu estou me mexendo de fome. Está aqui, ouro, pessoal. Se conseguirem ver onde é que eu estou... Ai, um slime! Espera, 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 espera. Onde é tu estás? Que é para mostrar ao pessoal. Tenta procurar aqui, peraí. Ai! Uma aranha-aranhas, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Calma, calma. Tentei-me procurar no mapa. Onde é que estás, Protoi? Ah, estás aqui. Pá, não consigo explicar onde é que estás. É que esta gruta aqui é enorme. É gigantesca. Eu vou tentar sair daqui. Ah, não é por aqui, não é por aqui, Protoi. Isto aqui é um beco sem saída. Ah, ele está ali embaixo. Ele está ali embaixo. Já estou a vê-lo. Estás-me a ver? Ainda bem. É que eu tenho aqui aranhas venenosas. Deixa eu estar. Anda, Daniel. Estou a ir, estou a ir. Estou atrás de ti. Pá, vou escavar para baixo. Aranha venenosa! Sai daqui! Ah, já estou a ouvir o nome. Protoito, calma que ainda podes cair numa falésia ou algo do género. Também estou a cavar. Peraí. Bom, preciso que me tragam comida porque eu estou quase a morrer. E isto está cheio de aranhas. Ai, ai, aqui quase morrendo na lava. Protoito, estás aqui na lava. Calma. Calma, Protoito. Estás aqui na lava. Calma. Ah, lava! Ah, meu Deus, porra. Não, estou-te a ver. Peraí, Protoito. Calma. Já me estão a ouvir? Já, já. Peraí, Roda. Esperaí que tu estás mesmo... Ah, ele está mesmo na lava, pá. Peraí. Ah, eu estou em cima de minha lava, meu. Não, peraí. Peraí. Fica aqui, fica aqui. Deixa eu estar aí, deixa eu estar aí. Olá. Já vi, já vi. Olá. Vem aqui, Roda. Olha ali o slime lá no fundo. Aí em frente está à esquerda. Aqui, por aqui. Olha, está aqui, Roda. Eu vou tirar o outro. Espera, espera. Deixa eu ver o slime. Pessoal curto ver isso. Está por aqui, olha aqui. Está cá. Tem aqui uma pá, fogo. Onde é que estás, Roda? Estou aqui, mo. Estou mesmo à tua frente, mo. Não estás, não. Estou sim. Ah, estás aqui. Vou ver se consigo vir por aqui para este lado. Possa, estou preso nesta corrente. Estes noção que eu não consigo sair daqui? Vê lá se não os consegues vir, Protoi. Ah. Agora. Já, já. Estão pronto. Pessoal, eu vou morrer porque vocês não estão a dar comida. Calma, homem. Eu também não tenho. Vocês são os dois. Talvez quem tenha é o Protoi. Eu vou colocar aqui tochas, calma. Ai, oh, Neo. Ajuda-me lá, meu. Eu não consigo sair daqui, meu. Por que é que eu não consigo sair daqui? Estou bugado. Lá sobre. Não consigo sair, meu? Vocês estão... Opa! Um zumbi, um zumbi, um zumbi. Calma, calma. Estou vendo? Não me mate. Toma aí a comida, toma aí a comida. Não estou a ver vocês. Estou mas... Estou mas... Estou mas... Estou mas... Estou mas vocês já saíram. Ah, vocês estão aí para baixo. Uhum. Vem uma aranha, meu. Espera. Calma, calma. Estou aqui. Caraca, estou com um coração, meu. Pronto, morreu. Está cá a comida. Eu não estou conseguindo achar vocês. Não sei. Mas há bocado estava mesmo ao pé de nós, ó, Pronto. Está cá a comida, ou? Pronto, eu estava... Não tenho. Pronto, eu estava ao teu lado. E eu caí... Ah, já vi, já vi, já vi. Estás aqui. Onde é que está o slime? Está aí do lado esquerdo. Está ali, está ali. Está aqui. Está aqui bugado. Mas havia um maior. Mas havia um maior. Está um maior ali. Olha ali. Eh, como é que se mata isto? É com espada? É com espada. Ai, vou dar a matar. Ai, ele é muito forte. Maldito. Faz... Faz TP aí para o esparel. Está-se. Eu já... Calma, Pronto. Ele está a multiplicar. O garante não morre, maldito. Está bugado. Ah! Ele já está... Já está alfatando. Está em cima de mim, filho da mãe. Cuidado para ver se... Os três... Os três muscuteiros contra um slime. Ai, está a acusar? O gajo não morre. Eu também. Não morro, não morro, não morro. Eu estou aqui. Se houver algum problema... Calma, eu tenho que ir apanhar. Está atrás aqui, Pronto. Boa, Pronto. Faz aí TP. Faz aí, Ronda. Peraí, peraí. Que eu estou a ser morto pelo gajo. Vem, vem, vem. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. RTP... RTP... Pronto... Pronto... Toma a tua... A tua espada, Pronto. Não me empurrem, calma. Eu não consegui apanhar mais nada. Que o gajo... Já está, já está! Toma! 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 Bicho mal! Falta aqui uma gruta bem grande. Ah, estes também tiram vida, meu! Os pequenininhos! Ya! E, Pronto, olha lá. Queres que eu tire aqui o... O hail? Que é para conseguirmos fazer aqui umas coisas engraçadas. Ah... Bom... Estão aqui minhas abandonadas, estás a ver? Eu estou a aproveitar e estou a tirar aqui o hail. Sim, sim, sim. Ih, pá, estes bichinhos pequenininhos, pá! Olha, estava para fazer... Spice... Pistons, né? Olha, olha atrás! Pistons! Pistons! Ah... Maldito! 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 Mas tem alguma coisa? Eu não estou a ver nada. Está bugado. Ah, pois está. Ah, um... Olha, aqui vi um... Aqui acho que há um mob spawner de aranhas venenosas aqui boias, caraças. Calma, pessoal. Eu já vi uma aranha venosa. Ela está aqui ao pé de mim. Ah, não é venosa. Eu estou aqui. Um gripe! Morri! Boa! Morri, pessoal. Morri, pessoal. Então... Eu já estou a rodar. Faz aí... TP para ele. Olha a bolagem. Onde é que está? Onde é que está? As venenosas. Aqui, aqui, aqui. Vem... Desce, desce, desce. Caralhos, vamos... Ai, venenosas. São as malditas. Coisa maldita. Espera. Espera. Vou ver se consigo pôr aqui as tochas. Está ali. Está ali. Olha. Eu já estou a ver. Vou morrer. Já vi o... Eu não posso perder essas coisas, pessoal. Anda, 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 anda. Cuidado aí, meu. Isso está cheio de aranhas. Eu estou com poucas ideias. Calma. Eu tenho que encontrar... Eu tenho que encontrar as minhas coisas. Espera aí. Maldita, maldita, maldita. Morre! Vou só recitar aqui os rails. Estás a ver onde está aquela cena? Temos de destruir aquilo. Venham aqui, pessoal. Está aqui o spawn. Está aqui também. Tchau. Sim. Vem, vem. Estou sozinho. Estou sozinho. Está tudo. Está nada. Tu atrás de ti. Tu atrás de ti, mas temos de destruir isso com uma picareta. Pessoal, hoje só há uma coisa. Onde é que estava o slime? Já está morto. Já morre. Sim, mas em que sítio é que ele estava? Eu quero encontrar as minhas coisas. Ah, já foi tudo apanhado. Está aí atrás, maldita. Está aqui. Vou destruir isto. Pronto. Já destruí. Ah, era aqui. Aranha venenosa. Atrás de mim. Filha da mãe. Já me vou apanhar aqui estas coisinhas. Mas não estão aí. Ah, esquece. Estava aí. Morraste com o Creeper. Pois foi. Olha, acho que deve haver mais. Espera aqui. Está aqui tantas. Olha, está ali um baú. Anda cá. E tantos Creepers. Ah, não é, não é. Estou com três Creepers. Não é? Não, não. Mas deve haver para aqui um baú. Isto é uma mina abandonada. O ninho está apicalizado. Boa, espera. Consegui, consegui. Calma, pessoal. Calma. Agora estou só com o coleto. É menos mau. Onde é que ele está? Está aqui. Falta ali redstone. Já vi. Já vi. Está aqui um slime. Estou diamante, diamante. Calma. Vamos ao pé de ti. Onde é que estás? Caga para isso. Vamos ao diamante. É por aqui. Calma, pessoal. Calma. É por aqui. Para trás. Por aqui. Está aqui diamante. E a boa diamante, pessoal. Calma. Espera. Está ali uma. Está ali uma. Pessoal, vem aqui. Para baixo. Para trás. É para mostrar aqui a pessoa. Não, não, não. Não é por aqui. Não é por aqui. Hahahaha. Estou sentindo a hora de teus amanhã. Tumbo. É. Olha aqui o slime. Filho da mãe. Eu pensava que estava bugado há bocado, mas não. Niu está aqui. Esta gruta aqui é enorme. Pois é, diamante aqui. Espetáculo. Vem aqui, pronto. Retira tu. Não estás. Notando picareta de ferro. Retiro, retiro, retiro. Boa. Tira aí. E aí. Tem um boé. Pelo menos uns cinco. Espera aí. Pronto. Diamante já temos bastante. Eu estou a ouvir um slime. É bem. Estás? Estou. Tu é os filhos daquilo que eu acabei de matar. Pois. Vieram ao funeral. Oi, está aqui um gigante. Olha, está aqui o outro. Calma, calma. Só calma. Toma. Toma. Temos que manter a calma que estes bichos não são para brincadeiras. Hahahaha. Estes bichos não são para brincadeiras. Diz ele. Eu não vou rir. Calma. Ah, já está. Se calhar só a espada de... A espada de... Dairon é aquela feta. Não, a de pedra também é feita. Vês? Ah, mas agora... Multiplicou-se. Calma. 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 Tudo tem mais que isto... Mais redstone. Veja se consigo apanhar. Com pedra não da para apanhar redstone, pô não? Não é pio. Não. Tem de ser o iron ou o ouro ou ao... Exatamente. Mais redstone. Vai niew, vem para cá então. Espera aí, pera aí. Eu vou só apanhar este restinho de carval. Olha aqui um baú. Oh Protoi. Olha aqui um baú. Espera aí, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Acabou. Aqui. Tá. Ah é cabo é monstros Ah ta redstone olha ta aqui um pãozinho E ta aqui mais ouro Alguém vai arrebentar E sou capaz de ser eu Ele ta a enchar Ah mas é bem Porque a corrente ta a impedir que o gajo venha para aqui Ele deve ter gunurreia Só para cima só para cima nele Pera ai só apanhar aqui as ruelas Que é para fazer umas coisas engraçadas Tens aí alguma picareta tu Rodra Não Entretanto vou apanhar aqui a espada Muito redstone Merda para o zombie pa Coisa mais chata homem Morra homem pronto Fico arrependido no ter trazido uma de ferro Pronto Sempre que pudermos voltar lá assim Exato Olha encontrei um spawn de zombies Com buet chests Mas acho que vocês já cá estiveram Não não Nunca estive aqui Cuidado ai Onde é que vocês estão Vai lá buscá-lo Segue os nomes Olha pão 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 Temos aqui semente de cacau Olha temos aqui uma cela Aranhas venenosas Ajudem por favor Oi tu sem espada Eu tenho diamante Ah boa Olá Rodra É por aqui É por ai Vou apanhar Vou apanhar as redes de som para o protoy Exatamente O protoy já está aqui já não é? Não é preciso irmos ali Exato Pronto Ok Vou só então retirar este rail todo daqui Exatamente Então pronto pessoal Acho que Já está bom por este episódio Exploramos bastante Vocês tem alguma coisa a dizer? Eu quero agradecer Eu quero agradecer desde já ao protoy pelo convite não é? E gostei bastante de fazer este episódio com ele Acho que foi muito interessante Exatamente E para o pessoal comentar ai e dizer o que é que achou E tu Rodra? Pá a mesma coisa Obrigado ai por me teres convidado Na boa na boa Obrigado ai aos teus inscritos por terem visto o vídeo né? Espero que tenham gostado Claro Pá e é isso Bem pessoal o canal destas pessoas Posso dizer pessoas não posso? Claro Ah pronto Eu tenho um certos complexo Estás a ver Isso já deu para perceber não já Vai ficar ai na descrição Estou a brincar pessoal Eu não sou nada gay nem nada dessas coisas Vão ficarem ai na descrição E muito obrigado por ter aceito o convite Se vocês gostarem do vídeo Dê um like Se gostarem muito Favoritem Porque isso vai ajudar imenso o canal E não se esqueçam de passar do canal destas duas personalidades Do Youtube Que são muito boas mesmo São muito boas Obrigado Passam lá vai ficar ai na descrição E uma hiper ligação no vídeo Pessoal Ah O próximo vídeo vai ser fenomenal Tenho minhas ideias espetaculares Por isso não me percam Fui!